Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo, para você fazer uma visitinha a lojaassombrada.com.br e não se esquecer que os relatos ao vivo são de segunda a quinta, às nove da noite agora. Beleza? Lembrado? Combinado? Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. Visitei o Umbral. É um moço que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? De antemão, te aviso que todos os nomes deste relato já estão trocados. Muito obrigada. Eu sou de Fortaleza e aqui quem conta o relato é um moço. E já vou logo me desculpando pelo relato longo, mas acho que esse vale a pena tomar um pouquinho do tempo de vocês. Ana, tem dois casos de mediunidade muito fortes na minha família, o da minha mãe e o da minha avó. A minha mãe, recentemente, tem quase todas as noites visitado o Umbral, quando dorme em missões de resgate. Apesar de ser católica, ela acredita cada vez mais em projeções astrais, pois todas as noites ela sai do corpo e é recebida por um grupo de freiras que a instruem em missões de resgate no vale devastado. Ela diz que sente muito medo, mas as freiras dizem estar ensinando para que ela aprenda a servir. As projeções da mamãe são um assunto que irei tratar em um outro relato. Neste, gostaria de falar das minhas. Eu tenho um histórico com receber mensagens em sonhos e enxergar o meu próprio corpo durante o sono. E o que vim a saber ser projeções astrais. Te mandei uma vez um relato, Ana, de uma das primeiras projeções quando fiquei preso em uma espécie de universo invertido. Parecia uma versão espiritual da minha própria casa, mas de todas as minhas projeções, essa foi a mais marcante. E eu estou escrevendo este relato ainda um pouco atordoado. Eu lembro que nessa projeção eu volitei, ou seja, voei, até um vale. Um vale devastado. Por onde eu andava, Ana, as pessoas sofriam. Ouvia choros e pessoas amarradas a correntes pesadas, que mais pareciam suas próprias culpas e faltas, estendendo a mão até mim, essas pessoas estavam. Entre elas, pareciam andar espíritos de trevas, assustadores, com espíritos plasmados nas formas mais horríveis, horripilantes. Pareciam como carcereiros, quererem assustar aquelas pobres almas. Um deles tinha, inclusive, a caracterização de chifres, Ana. E eu me perguntei se o que aprendi serem demônios seriam aqueles espíritos cruéis e rebelados. Andei mais um pouco naquela planície escura e ela ia deixando de ter a aparência de uma cidade devastada por uma guerra para tornar-se somente um vale, um vale devastado. E então me aproximei do que parecia ser um coliseu, mas um coliseu em frangalhos. Lá eu ouvia gritos e choros. E uma parte dele queimava. Parecia guarnecido por espíritos hostis. Eu juro, Ana, isso me lembrou muito. Não sei porquê. As descrições do Hades, do Tártaro, na mitologia grega. Eu fui uma criança apaixonada por mitologia grega e aprendia que algumas almas iam parar naquele lugar. Eu, naquele momento, era um misto de horror e fascínio. Eu era obcecado por mitologia greco-romana e a história de Atlântida. O que vim a descobrir ter uma relação com a minha vida passada. Mas esse é um assunto para outros relatos. Adentrei aquele coliseu e lá dentro o cenário era mais aterrorizante que o do vale ao redor. No centro do coliseu, pessoas eram atacadas e chicoteadas por espíritos ruins na arena. Nas arquibancadas, outros espíritos assistiam e pareciam inebriar-se de prazer com a cena. Riam e debochavam e por trás das arquibancadas existiam portões. Os portões gradeados nada mais eram do que celas. Celas que guardavam espíritos aprisionados. Entrei em uma das celas. E, frente a frente, havia duas mulheres amarradas. Ambas com uma máscara de ferro que lembrava uma máscara da vergonha. Elas estavam amarradas de joelhos e pareciam ser mãe e filha. E ambas pareciam muito finas, adornadas com joias e vestidos de cor branco e púrpura. A mãe, indignada, bradava com ódio e arrogância. Eu sou uma rainha, uma nobre da galha. Eu não mereço estar nesse lugar. Eu tenho poder, eu tenho escravos. Meus exércitos virão me libertar. Ao que o espírito, apavorante, que parecia o carcereiro daquela cela, respondeu. Vocês foram, senhoras, no plano terreno. Aqui, cidadãos da terra, nada mais são que escravas da própria dor e culpa, amargando o próprio sofrimento. E ele retirou a máscara da vergonha da nobre mais velha. E seu rosto, apesar do belo corpo adornado por joias, estava desfigurado. Ana, eu fiquei horrorizado e saí correndo da cela. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, Ana, é que, para a maioria daquelas almas, eu passava despercebido. Parecia que não podiam me ver ou estavam tão imersas em ódio e sofrimento que não conseguiam sequer prestar atenção em mim. Saí correndo pelo coliseu até que adentrei uma igreja. Sim, uma espécie de igreja, mas de uma crença específica daqueles espíritos. E uma coisa que cabe, como espírita, citar, é que alguns espíritos, Ana, não se desprendem dos hábitos terrenos. Isto é, eles continuam tendo seus vícios, praticando suas religiões e perpetuando seus hábitos. Sequer notam a morte. O fato é que, ao adentrar aquela igreja, minha presença, que até então tinha passado despercebida, foi notada. E aqueles espíritos de trevas que se alimentavam do sofrimento daquelas pobres almas, passaram a me perseguir. Ana, eu senti o cansaço da minha corrida quando acordei. Eu corri muito. Eu saí percorrendo toda a estrutura daquele lugar e cada vez mais eu me sentia na Grécia Antiga. Colunas, estátuas, esculturas e tochas. E aqueles espíritos me perseguindo e rindo. Saí do Coliseu e dei de cara com uma colina. Uma grande colina com escadas de mármore e que levavam até um belo palácio no topo do monte. Nas escadas, degrau por degrau, pessoas caminhavam amarradas umas às outras por correntes em seus pés. Caminhavam em direção ao topo. E ali, mais uma vez, não fui notado. Pelo que entendi, ali se encontravam os nobres cruéis, senhores de escravos e arrogantes e cruéis senhoras. Inclusive, muitas senhoras da galha. As pessoas estavam bem vestidas, elegantes, com trajes brancos, púrpura e dourados. E elegantes penteados à moda antiga. Olhares vazios e perdidos. Do topo do monte, vinha uma voz de comando que explicava que todos aqueles que estavam ali estavam amargando o sofrimento. O grande sofrimento que causaram a multidões e multidões de pessoas. Fui subindo as escadas e me senti em um desfile de alguma alta sociedade do mundo antigo. A voz falava que os espíritos escolheram serem inimigos da lei do amor. E por isso tinham ficado presos, por muito tempo, àquele plano devastado. Atrás de mim, uma senhora se desprendeu das correntes e desceu as escadas correndo. Eu a segui e então um grande clarão veio do topo do monte e atingiu a mim e a ela. E eu desmaiei. E acordei em meio a uma grande cidade. Ali, Ana, a atmosfera era bem menos pesada. Até leve. Parecia uma cidade terrena. Mas eu conseguia saber que estava em uma cidade de espíritos. Provavelmente pelas energias e pela atmosfera, uma colônia espiritual muito próxima da Terra. Caminhei um pouco e na beira de uma calçada, em uma cadeirinha, Ana, eu vi a minha avó sentada com seu tercinho na mão. Abracei minha avó e pedi perdão por todas as vezes que eu não escutava e não quis dar ouvidos a ela. Minha avó é o grande amor da minha vida, Ana. Ela me criou. Quando eu nasci, meu pai nem morava no Brasil e minha mãe era muito ocupada. Então sempre fomos eu e ela. Não lembro até quando eu fiquei no colo da minha avó. Mas lembro que caminhei mais um pouco naquela cidade. Em uma parte mais cinzenta e um pouco debilitada, como se se recuperasse de um período difícil, eu encontrei minha tia. Minha tia já morreu, Ana. E em vida, ela foi uma pessoa um pouco difícil de lidar. Teve problemas com grande parte da família e tinha uma personalidade muito arrogante e materialista. Morreu em conflito com grande parte da nossa família. Mas eu nunca a odiei. Mas faltei com ela todas as vezes que falaram mal dela na minha frente. E eu ri e fui conivente. Então foi a primeira coisa que eu pedi a ela. Perdão. Abracei minha tia e recebi de volta um pedido de perdão. Por todos os problemas em vida. E um pedido de oração. Ela me disse que agora estava em outra realidade. E tentava seguir em frente apesar de tudo. Eu falei que eu e minha avó guardávamos muito carinho pelos momentos bons que tivemos com ela. Que a morte tinha passado uma borracha nos erros e que agora eu queria que ela seguisse em frente de coração leve. Porque ela nos perdoou e nós perdoamos ela. Abracei minha tia um pouco mais forte e pouco tempo depois voltei para o corpo. Acordei, liguei para minha avó, pedi que ela colocasse a minha tia nas orações. Minha avó, médium, de vez em quando, a vê no jardim. Uma vez ela ouviu minha tia Margot gritando seu nome no jardim. Correu e a viu, olhando as flores. E logo em seguida Margot sumiu. Como espírita Ana, cabe citar que nós espíritas não acreditamos em um Deus punitivo. O umbral para nós não é um lugar de punição. Mas sim a junção de muitas almas que, em sofrimento, atraídas pela vibração uma das outras, criam uma atmosfera de tristeza e decadência. Mas elas podem sim sair dali. Basta deixarem o orgulho de lado, elevarem os pensamentos e quererem. E pedirem. Muitos espíritos se recusam a ser socorridos e continuam a sofrer no umbral por opção. Outros, como a Senhora da Galha, sequer acreditam que morreram. Pensam que ainda estão em vida com suas posses, seus bens e seus vícios. Mas não acredito que seja uma punição. E cabe citar também que o umbral, ou a camada que visitei dele, não é necessariamente como eu vi. Nós, quando saímos do corpo durante o sono, vemos o mundo espiritual como ele é. E o nosso corpo, com suas crenças limitantes, reproduz no sonho e na projeção, a nossa visão do mundo espiritual da forma como ele é capaz de entender. E assim eu te digo o que vi de forma honesta. Então, ele viu como se fosse a Grécia Antiga, essas coisas. Mas, de repente, se eu for, eu posso ver como se fosse, sei lá, a cidade de São Paulo. Não sei, gente. Ou uma fazenda, alguma coisa. Cada um vê de um jeito, do jeito que entender, do jeito que entendi. Acho que é isso, né? Bom. Ana, se não for pedir demais, queria te pedir... Ah, tá. Que eu avisasse quando contasse. Beleza. Ok. Um forte abraço, assombrados. Em breve volto com mais relatos. Um beijo pra você. Obrigada por compartilhar a sua experiência conosco. Teve mais alguns relatos aqui que as pessoas mandaram, relatando que tiveram, que estiveram no umbral, nesses lugares, até pra resgate. Pessoas que dizem que saem durante o sono, saem do corpo e vão até lá pra fazer resgate. Eu até brinco que eu não tenho essa evolução espiritual. Se eu chego lá, eu sei que o fulano fez o que fez, eu vou afundar ele naquele lama, mas não vou resgatar ninguém, não. Você vai ficar aí, vai um pouco. Ai, gente, brincadeira, mas... É... Eu entendi o que ele quis dizer. Que não precisa ter alguém pra punir essa pessoa. Ela mesma, por tudo que ela fez, ela arrasta uma negatividade. Ela é ruim, então ela vai sofrer com a ruindade dela ali, entendeu? Não é porque morreu que... Morri, agora tenho consciência de tudo que fiz de errado, serei bom e vou para o céu. Não, a pessoa morreu ruim, é continuar ruim. Ela era arrogante, ela morreu, é continuar arrogante. A menos que, do mesmo jeito que aqui é difícil, às vezes, você deixar o orgulho de lado. Quando aqui é difícil você perdoar alguém, ou você assumir os seus erros e falar, tudo bem, vou mudar, do mesmo jeito é do lado de lá. Então, quem é ruim, é ruim do lado de lá também. E isso até eles enxergarem, eu acho que de coração puro, né? Porque senão os espertinhos podem falar, ah, me arrependo, eu quero ser tirado daqui, mas na verdade eu não quero não. Vou chegar lá, eu quero o meu brioche, não quero nada de sopinha, eu mereço brioches porque era isso que eu comia. Já vai descer pro buraco de novo, não vai ficar lá não. Então, tem que ser uma coisa verdadeira. A pessoa, acho que, né, tem que realmente cair em consciência ali de tudo que fez de ruim. Se arrepender, querer mudar, realmente evoluir e mesmo depois da morte, tá bom? Acho que é isso, gente. Não sei, eu também preciso estudar a respeito disso. Só tô falando aqui o que eu leio, o que eu vejo por aqui dos relatos, tá bom? Espero que tenham gostado. Beijos pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui!